Música Olá, tudo bem? Está no ar o Alba Informa com as notícias do Legislativo Baiano. Nesta segunda-feira foi lançado aqui na Alba o edital para a criação do Conselho Municipal de Animais. A iniciativa é da vereadora Marcele Moraes, com o apoio do deputado estadual Marcel Moraes. O evento aconteceu no auditório jornalista Jorge Calmon e a repórter Patrícia Oliveira acompanhou. Confira. Durante o lançamento do edital, a vereadora Marcele Moraes, autora da proposta, explicou de que forma o Conselho Municipal de Animais vai atuar. Através do Conselho nós vamos conseguir debater ações, projetos para os animais daqui da capital, com membros da sociedade civil, do poder público, protetores, pessoas de ONGs que são apaixonadas por animais. Então, com certeza, é um marco do qual nós vamos conseguir construir, de fato, um local de bem-estar e saúde para o animal. O Conselho será vinculado à Diretoria de Bem-Estar, Proteção e Defesa dos Animais de Salvador, criada pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, a sempre. O titular da pasta, o vereador Léo Prates, esteve na cerimônia ao lado do diretor da área, Gustavo Lopes. Esse conselho vai ser responsável por debater questões da nossa causa, animar os problemas e soluções que podem ser implementadas na nossa cidade. A gente tem que respeitar um trâmite do chamamento público para os representantes da sociedade civil que vão se candidatar. Posteriormente vai ter a eleição dessas pessoas, dos representantes e seus suplentes. Acredito que no final de julho já esteja finalizado todo o trâmite e haverá posse. Associações e organizações de proteção animal de Salvador também prestigiaram o lançamento do edital. Segundo o deputado Marcel Moraes, essa é uma iniciativa pioneira na capital baiana. Salvador é uma cidade, a terceira maior cidade do país, muito esquecida, muito desassistida relacionada aos animais. E esse conselho, junto com a diretoria animal que já foi implantada no município de Salvador, fortalece essa questão. Marcel não é eterno, Marcel também não é eterno e a gente tem que cobrar de quem é de direito, que é o governo, a prefeitura, para estar fazendo ações relacionadas aos animais. O animal ser vivo, sentir dor, frio, fome, medo, choram, igual nós seres humanos e merece respeito, carinho e atenção da sociedade e do poder público. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e nesse site aqui, o site da Alba, www.al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora em nossa programação. Tchau, tchau!